Olá, viajar é uma experiência incrível em qualquer época da vida, mas depois de uma certa idade, após trabalhar muito, tem sido cada dia mais comum a vontade de fazer turismo, rever lugares, conhecer novos, socializar. Esse é o conceito da nossa conversa de hoje, sobre turismo após os 50 anos. E eu tenho o prazer de receber no programa a Maria Regina Simões, agente de viagem, fundadora do projeto 50 a Mais Vamos Viajar, idealizadora do movimento Parceiros do Turismo 50 a Mais. Bem-vinda, Regina Simões. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, Lina. Muito obrigada a toda a equipe da Câmara. E eu estou aqui com muito prazer para poder falar com vocês sobre o turismo na longevidade. Esse tema que hoje é tão importante para todos nós e que de uns tempos para cá o Brasil acordou e acordou com força para essa revolução trateada que vem acontecendo no nosso país. E o turismo não pode ficar fora, Lina, de jeito nenhum. Afinal, longevidade já é uma realidade no Brasil, né? Já estamos vivendo por mais tempo. E pela sua experiência, você disse que o turismo já está aí, meio à força total. Nós temos mesmo já muitos atores desse universo do turismo envolvidos nesse movimento? Sim, temos sim, porque, na verdade, esse público é o público que mais viaja. É um público que hoje tem condições de poder estar viajando mais. E, depois da pandemia, essa retomada do turismo para esse público veio muito forte, Lina, porque nós ficamos dentro de casa, nós ficamos presos. Eu falo nós porque eu estou dentro da longevidade, eu faço parte dessa longevidade prateada, né? E é uma longevidade ativa, uma longevidade que tem sede de viver mais do que nunca agora. E o turismo contribui muito para isso, porque é através do turismo que a gente trabalha diversos sentidos que nós temos. Então, é melhor a nossa memória, melhor o nosso bom humor, porque viajar faz bem em todos os sentidos. Imagina agora, depois dos 50 anos, né? Viajar é bom demais da conta, né? Em geral, essas pessoas acima de 50, 60 anos têm buscado que tipo de roteiro, que tipo de viagem? Então, nós ainda estamos numa retomada do turismo. O turismo ainda está se adaptando depois de um período muito difícil, tanto para os profissionais do turismo como para os fornecedores. Tivemos uma quebra bastante grande, ainda estamos nos adaptando e ainda estão acontecendo as viagens da remarcação. Isto é, as pessoas que tinham as suas viagens compradas e que não puderam viajar. Então, nós ainda estamos numa retomada do turismo. Mas esse público, em geral, hoje, ele procura roteiros mais curtos, procura um turismo mais de aventura, de campo, de lugares abertos, onde ele não esteja exposto a tanta aglomeração. Procura viagens com a família, porque a aproximação com a família é uma coisa que está pesando muito hoje. Então, já não se vê tanto pessoas querendo... Você sabe que existe uma tendência muito grande de viagens de vó com netos? Nossa, que coisa boa! Sim, isso foi uma pesquisa e ficou em sexto lugar essa opção. Olha que bacana a gente saber que, através da pandemia, por conta dessa pandemia, hoje os avós querem estar com os netos e os netos querem estar com os avós. A intergeracionalidade aí mesmo para valer, né? Sim, sim, sim. Estão procurando viagens de carro, por enquanto, e dentro do Brasil. Que sorte, isso também é uma grande chamada para eles, porque é um lugar onde eles não têm que se locomover muito. Então, eles têm tudo lá dentro e eles usufruem muito esse tipo de viagem. Um outro tipo de viagem que é muito procurada por esse público são viagens temáticas. Então, esses hotéis que acabam organizando um final de semana com show, com atividades de piscina, com recreação, com baile, com degustações, esse tipo de viagem é muito atrativa para esse público. Quando você fala esse público, óbvio que você está falando de um público 60 a mais, né? Nós temos hoje, eu queria diferenciar esse nosso público, né? Nós temos as pessoas 60, 70. Eu conheço, inclusive, pessoas de 80 anos que adoram viajar e que estão aproveitando mais agora nessa fase da vida. Essa é uma realidade? Essa é uma realidade. Inclusive, as de 80 anos, eu vou te contar uma coisa bastante interessante, são as que mais estão se desafiando. As que mais estão falando, gente, já que eu nunca fiz isso, eu vou fazer isso agora. Eu acho que isso também é um fruto de um tempo que nós ficamos dentro de casa e estivemos tão próximos dessa nossa pandemia, né? Que veio com consequências bastante grandes para todo mundo. Então, elas estão se desafiando. Aquilo que elas nunca fizeram, elas querem fazer agora. Então, querem fazer um cruzeiro marítimo. O cruzeiro é uma coisa que é muito atrativa para eles. Um outro turismo que eu acho impressionante, como está sendo procurado, é o turismo gastronômico. Então, querem viver aquela coisa de fazer a sua massa, fazer o seu macarrão, viver a gastronomia mesmo. O enoturismo também é o turismo do vinho, da degustação de vinho, de onde você tem esses passeios maravilhosos, onde você vai juntar a gastronomia e o vinho. Isso também está sendo muito procurado. Você falou uma coisa muito certa. Hoje, nós temos uma gama enorme de perfis para atender ao público 50+. Então, eu tenho aquela pessoa que gosta de um turismo mais tradicional, que gosta de um turismo mais calmo. Mas eu também tenho as baladeiras, que adoram encher de atrações noturnas nas suas viagens. Então, assim, a gente tem uma gama enorme, é um grande desafio para a gente de viagem hoje trabalhar com esse público. E você sabe que... Por isso que eu acabei criando parceiros do Turismo 50+, para que a gente pudesse trocar as experiências e falar como é que nós vamos atender a todos esses perfis de passageiros que vêm buscando para a gente alternativas que nós ainda não estávamos dedicando um olhar especial. Você sabe que dentro dessa fatia desse público, que a gente está falando em termos de longevidade, além desta característica população acima de 60 anos, nós temos os tais dos 50 a mais. As pessoas de 40, 50, 55 anos, elas querem viajar, mas elas não querem o baile da chamada terceira idade. Aliás, eu não gosto desse nome. Mas, enfim, esse público também vocês estão se atentando, porque é outro tipo de viagem, outro tipo de expectativa, não? Sim, sim. Inclusive, isso que você falou, Lina, é uma coisa que já está sendo até modificada entre nós no turismo. Quando eu falo esse público, é porque a gente está se engeneralizando, a gente está falando em geral. Em geral, realmente, não gostam que chama de terceira idade, da melhor idade, não é isso. Existem diferenciais para esse público. Porém, nós queremos estar inseridos como qualquer outra pessoa. Nós queremos que seja uma viagem, mas que tenha alguns diferenciais que venham atender às nossas necessidades. Quais seriam essas necessidades? Você procurar colocar esse passageiro perto do restaurante, procurar alguns hotéis que não tenham tantas escadas, fazer roteiros onde tenham mais paradas, onde você pode oferecer um roteiro que ele não tenha que usar tanto o dinheiro, que tudo esteja incluído, que ele se preocupe apenas em pagar um cafezinho. Isso tudo são facilidades que, com o tempo, a gente acaba agregando valor ao produto a esse passageiro. Que é diferente de quando tem 30 anos, que é muito mais articulado para resolver situações. Então, esse passageiro ainda gosta, sim, que tudo esteja dentro do roteiro dele, que ele não tenha que se preocupar, que ele seja ouvido. Então, a gente de viagem tem que ouvir esse passageiro. Muito legal, muito legal você ter falado isso. Sim. Ouvir as necessidades e as expectativas, os sonhos desse público específico. Sim, porque a gente fala muito em tecnologia, mas esse público adora conversar com a gente. adora ser atendido pelo telefone, adora ser atendido na agência. E, se não for possível vir na agência, que o agente vá até ele e converse com ele, veja o que ele necessita. Eu tive um passageiro, vou contar aqui, porque eu achei muito interessante. Eu falei, qual é o seu maior... Como é que você quer ser atendido por mim? O que você espera de mim? Eu espero que você me trate como uma criança. Se você não me der a atenção que eu mereço, eu vou procurar outro. E é verdade. Sabe? A gente tem que dar atenção para esse passageiro como se fosse uma criança, cuidar como se fosse uma criança. Não no mimimi, sabe? Não é infantilizar, né? Não é infantilizar. Quer dizer, dar toda a atenção nos detalhes. Toda a atenção. Por quê? Porque esse passageiro, ele quer viajar, ele pode viajar, ele quer conhecer gente, mas ele também precisa de um estímulo maior agora, principalmente para sair sozinho. As viagens em grupo também são muito bem-vindas para eles, eles gostam muito, e gostam também que esse roteiro seja diversificado. Não pense você que hoje eles querem que, ah, vamos sentar na pracinha e esperar. Nada contra quem gosta, mas não é esse o perfil hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, Regina, e a gente já volta, tá bom? E você não sai daí, a gente vai rapidinho para o intervalo e a gente volta já já. E você não sai daí, Tchau, tchau.